Ô Simões, o seu palpite, ele vai mais defensivo, colocando mais um zagueiro, ou ele mete os três atacantes pra ir pra cima do Palmeiras? Olha, Léo, boa noite, Cláudio. Eu iria pra cima, porque o Palmeiras, ele vai sofrer demais com o sistema defensivo, né? Ele não tem o Everton, ele não tem o Gustavo Gomes, ele não tem o Danilo. O Luan, que vai ser o companheiro de zaga do Murilo, está voltando de um período longo, parado por lesão. O Kucevic, que é outro zagueiro, foi servir a seleção. Então, quer dizer, é uma situação em que a defesa do Palmeiras está muito mexida, por mais que o Lomba já tenha jogado a última partida, né? Mas, mesmo assim, está muito mexida a defesa palmeirense, Léo. E um outro ponto, né, que a gente não pode deixar de destacar, e que o Turco precisa ter muita atenção, não sei se vocês, Romano, concordam, mas existe uma dúvida ali entre o Gustavo Scarpe e o Gabriel Verum. Muda bastante a maneira de o Palmeiras jogar. Mas, se o Palmeiras tiver aquele quadrado no meio, eu acredito com Scarpa, Veigas, Zé Rafael e o Gabriel Menino, que é o substituto do Danilo, talvez o Turco possa pensar nisso aí, porque esse quadrado do Palmeiras, quando entra no jogo, o Palmeiras fica muito forte. Ô, Romano, e aí, a melhor defesa é o ataque? Ou o melhor ataque vai ser a defesa lá em São Paulo? Eu, sinceramente, eu sou bem radical com relação ao time do Atlético. Eu voltaria com o Dodô e colocaria o Rubens no meu campo. Para poder, primeiro, congestionar o meu campo do Palmeiras, ter mais força para chegar lá na frente, eu faria dessa forma. Eu sei que a tendência é ele colocar o Rubens na lateral e aí colocar o Sacha lá na frente. E, particularmente, eu faria dessa forma, deixaria o Rubens no meu campo. Aliás, que ele ainda não jogou na real posição.